No Tega de Volta, galera, vamos para mais um vídeo, vamos ver agora como é que foi esse lance bizarro que o Grêmio foi assaltado, né? Um lance que foi pênalti claríssimo e que não deram para o Tricolor, apesar de que a gente empatou o jogo, mas poderíamos ter vencido. Antes de começar e mostrar aqui para vocês, quero falar para vocês da Golden Token Brasil. Isso mesmo, gurizada, a Golden Token aí é o lugar certo para vocês investirem sua grana. Ah, tem gente que coloca na poupança, coloca aí na Bolsa de Valores e acaba não lucrando, não conseguindo fazer o dinheiro virar mais dinheiro. Na Golden Brasil, tu vai investir em minérios de ouro, diamantes, pedras preciosas e tu entrando em contato pelo WhatsApp deles, falando que vieram indicados pelo Noteg, tu ainda vai concorrer aí a prêmios como iPhone, camisa do Grêmio e muito mais. Vai lá na Golden Brasil, fala com eles, fala o que vieram indicados pelo Noteg, que eles vão te esclarecer aí mais sobre esses investimentos aí na Golden Token Brasil. Gurizada, vamos lá, sem mais delongas, vamos ver este pênalti claríssimo, claríssimo. Olha isso aqui, cara. Se isso aqui não é pênalti, gurizada, eu sou um tamanduá. Eu sou um tamanduá, isso aqui não é pênalti. O jogador do Grêmio cabeceia, cabeceia e dá no braço do jogador do Bahia. E nada acontece. Olha outro ângulo. Cara, o Grêmio já sofreu pênalti por conta de um lance como esse. O Grêmio já sofreu pênalti por conta de um lance como esse. Mas aí, quando é contra o Grêmio, nada acontece. Vamos de novo? Olha lá. Cara, bizarro, bizarro. Olha lá. No braço, cara. No braço. Isso é pênalti. Pênalti, 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 pênalti. Não tem outra. Comenta aí embaixo se vocês gostaram desse resultado. Tá certo que ter feito um gol no final é muito importante, é muito legal, é muito bonito. Mas a gente poderia ter saído com a vitória. E é isso que eu penso. Urzada, deixa o like, te inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tui.